Lembro do dia exato que eu te pedi em namoro Também lembro com saudade daquele ano novo Você me beijando, falando eu te amo E uma gotinha de choro no cantinho do seu rosto Dizendo que sou o presente que papai do céu mandou pra te cuidar E o que sobrou desse amor foi só umas fotos no meu celular Que tá quebrado igual meu coração E agora, o que tá lá na memória Vai ficar só na memória, não deu pra postar Bateu uma recaída, eu sinto falta da morena na minha vida Quanto mais longe, mais saudade fica Saudade fica, aumenta a ferida Bateu uma recaída, eu sinto falta da morena na minha vida Quanto mais longe, mais saudade fica Saudade fica, não dá pra explicar O tanto que esse peito ainda vai chorar Eu lembro do dia exato que eu te pedi em namoro Também lembro com saudade daquele ano novo Você me beijando, falando eu te amo E uma gotinha de choro no cantinho do seu rosto Dizendo que sou o presente que papai do céu mandou pra te cuidar E o que sobrou desse amor foi só umas fotos no meu celular Que tá quebrado igual meu coração E agora, o que tá lá na memória Vai ficar só na memória, não deu pra postar Bateu uma recaída, eu sinto falta da morena na minha vida Quanto mais longe, mais saudade fica Saudade fica, aumenta a ferida Bateu uma recaída, eu sinto falta da morena na minha vida Quanto mais longe, mais saudade fica Saudade fica, não dá pra explicar O tanto que esse peito ainda vai chorar Saudade fica, saudade fica, não dá pra explicar O tanto que esse peito ainda vai chorar Saudade fica, não dá pra explicar